Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje, Battlefield 2042. Saiu a atualização 4.0 do game, focada em adicionar algumas coisas novas, por exemplo, VoIP, sim, agora você tem microfone pra falar dentro do Battlefield. Adicionou, enfim, algumas outras coisinhas, algumas outras melhorias no jogo, que eu vou conversar sobre isso com vocês. E também falar se o jogo tá bom, se o jogo não tá bom, se o jogo ainda é um grande flop ou não é mais um grande flop. Enfim, vamos lá, é bater um papo. Primeiro de tudo, eu preciso dar uma opinião, né, talvez você nunca tenha visto aqui no canal, um vídeo aqui no canal, então seja muito bem-vindo, inscreva-se, é só clicar no botão de se inscrever, ativar o sininho pra você notificar de tudo, a gente joga muito joguinho aqui, é bem legal, tá? Mas talvez você não saiba a minha opinião. E eu gosto, gostei bastante do Battlefield 2042. Eu acho que o sistema de classes é um acerto, classes, que no caso as habilidades especiais, eu acho que a montagem de personagem, né, então de equipamentos, o loadout, acho um acerto, acho o jogo visualmente muito bonito, gosto da gameplay, acho as armas boas e tudo mais, tá? Nossa, Patife, mas você gosta tanto desse jogo assim, por que você não jogou mais ele, né? Você deve estar falando aí, ó, hipócrita do Patife aí, certeza, foi pago pela EA pra falar, não, pra mim é muito claro o motivo pelo qual eu parei de jogar esse jogo. Eu não tive problemas técnicos no jogo, tá, só pra deixar bem claro, mas eu sei que é uma exceção por causa da minha configuração, mas eu parei de jogar porque simplesmente não tinha conteúdo pra jogar, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã de jogar o modo conquista, eu prefiro jogar o modo ruptura, eu acho que o conquista acaba espalhando muito conflito e eu gosto do conflito, eu gosto de bater de frente com os meus inimigos, pensar numa pequena estratégia de chegar nas costas, jogar bomba em algumas posições e tudo mais. Eu não gosto de ficar rodando pelo mapa no modo conquista, então, é, isso é um pouco da minha característica como jogador, tá? Mas no final das contas, o motivo de eu não ter jogado mais o Battlefield 2042 era, sim, falta de conteúdo, eu achava que não tinha o que fazer no game, tá ligado? Literalmente, esse é o único motivo, eu não tinha pra que ficar jogando, às vezes eu me sentia grindando o Battlefield como que eu grindo num RPG clássico, sabe? Aqueles que ficavam matando bicho infinitamente, mas eu ficava nisso. E beleza, você tem, por exemplo, o incentivo de liberar novas armas, mano, que é muito lento e muito cansativo, attachments pra essas armas que antigamente não mudavam nada. Então, assim, o que me desmotivou a jogar o Battlefield foi única e exclusivamente, olha aí, eu errei nessas bombinhas porque eu ainda não tinha me ligado das mudanças que eu tava jogando a bomba errada. Então, esse tipo de coisa, eu achei que é ruim, eu acho que eu gosto muito quando uma gameplay é simples, que nem a do Battlefield, porém, ela é difícil de se masterizar, né? Então, você consegue chegar num nível de jogo muito alto, mesmo com uma gameplay tão simples. Então, eu adoro isso, mas me faltavam motivos. Uma medalhinha, uma conquista, porque, mano, tem aquelas medalhinhas que você coloca, aquelas que você coloca no perfil? Ah, foda-se, né? O pessoal, mano, tinha uns bagulho apelando, grindava rápido, é isso aí. Tem aquelas imagenzinhas pra você colocar no loading, né? Quando você mata... Enfim, mano, me falta conteúdo num Battlefield 2042, é por isso que eu não jogava. Mas eu gosto muito do jogo, eu acho que é uma base muito sólida e muito boa. E o que eu acredito no fundo do meu coração é que nos próximos um ano, dois, se eles continuarem se concentrando no jogo assim, é bem possível que a gente consiga ver novos equipamentos, novos mapas, conteúdo. Eu quero conteúdo pro Battlefield 2042. E por isso que eu parei de jogar aí com cinquenta e poucas horas de jogo. Porque chegou uma hora que pra mim era só a repetição, e a repetição pela repetição pra mim não era o suficiente pra me manter no game, certo? Ah, Patife, mudou isso, melhorou? Não, isso não. Os atualizações do Battlefield, pra quem não tá acompanhando, e eu sempre vou dando uma lidinha e tal, elas são baseadas na experiência de jogo, ou seja, mano, a experiência do usuário. Então, o jogo saiu muito quebrado, ele funcionava muito mal em algumas máquinas, né? Os consoles das antigas gerações, enfim. Eles saíram com bastante problemas, e esses foram os primeiros problemas endereçados da equipe da DICE em resolver. Então eles queriam fazer com que o Battlefield 2042 funcionasse, e eu entendo isso. O que que é muito legal agora desse update 4.0, e que eu gostei bastante? Ele é um patch principalmente voltado para a qualidade de vida do jogador, é sério, tá? Então vocês vão ver mais aí pro final dessa gameplay, que eu abria bastante a tabela, e o tab, sabe o placar? Mano, só isso aí já tá dando de 10 a 0 no que era antigamente, tá? Então agora tá mostrando o número de kills, o seu KD, quantos objetivos você fez. É, então toda a parte de interface dentro do jogo melhorou bastante, tá? E eu acho que esse é o, pra mim, é o maior destaque disso aí. Eu vi a live do Yuki de manhãzinha agora, antes de gravar esse vídeo, uma coisa que eu vi ele comentando, foi que o ticket rate, né, então o tiro tá pegando, que nem vocês viram aí. Que o tiro do Battlefield 2042, as pessoas reclamavam que o tiro não pegava, mano. Você atirava e o tiro não pegava. Tinha que dar três tiros pra contar um. Então isso eles aparentemente resolveram também, é uma coisa que eu nunca senti. Mas, mano, eu vi de outras pessoas falando que é um negócio que eles arrumaram. Então, interface VoIP, que agora sim, você pode se comunicar com o microfone, com pessoas que não necessariamente estão no seu squad. E o... e eu... Interface VoIP e mais. E é isso, tá? Eles ainda colocam alguns destaques, então, por exemplo, eu vou... É até por isso que eu não tô jogando e falando com vocês, É porque eu queria ler o... os... o patch note enquanto eu conversava com vocês, certo? Eles melhoraram algumas coisas no balanceamento dos especialistas, né? Então eles melhoraram... mexeram em algumas coisas do Raul e da Pyke. E a Sundance, que é o personagem que eu tô jogando aí, teve um buff na bomba contra veículos dela. E eu adorei, tá? Inclusive, eu no começo nem lembrava que tinha que usar, que ela tinha tipos de granada. Adoro esse personagem, mas isso aí pra mim é incrível, tá? Então eu ganhei... É... então tem melhorias na bomba dela. E a Sundance é um personagem muito pica. Então o fato de melhorarem a bomba dela pra mim já foi bem legal. Eu fiz bons usos aí nessa partida que vocês estão vendo. É... eles arrumaram alguns problemas que estavam incomodando mesmo o pessoal. De, por exemplo, o ADS parar de funcionar. Esse é um dos problemas que antigamente me pegava. E eles melhoraram... Como a gente tá falando sobre qualidade de vida nesse update, eles melhoraram como você pega as insígnias e ganha XP nos eventos. Ou seja, o grinding está mais... é fluido, mais rápido, mais dinâmico. Então são melhorias de novo de qualidade de vida. É... a gente tá falando de um update 4.0, né? Em alguns meses. Então eu acho bem legal. Primeiro de tudo, como eu falei, é... eles precisavam focar em desempenho, em funcionamento do jogo. Então, mano, é uma lista de... de... de bug fixe gigantesca. Tem muito bug mesmo que eles arrumaram. Ah... e eu acho isso... isso importantíssimo, né? Óbvio que esse tinha que ser o foco deles. Mas a principal sensação que você tem quando você joga esse jogo é que ele deveria ter sido entregue assim, do jeito que ele tá hoje, né? Obviamente. Ah... agora a gente tem um jogo. Quando você joga Battlefield, você vai ver... Você tem um jogo. As coisas funcionam. As coisas fazem sentido. Ah... e pra mim, ainda tem a questão da falta de conteúdo. Porque não foi o foco deles, né? Então eles não focaram em produzir conteúdo pro Battlefield 2042, mas porque eles estavam tentando arrumar o jogo. Então, se naquela época o jogo não tivesse esses problemas, seria o suficiente... e essas melhorias de qualidade de vida já estariam suficientes pra gente jogar. Então, naquela época, provavelmente o que eu joguei 50 horas, hoje... eu acredito que eu jogaria pra lá de 80, 90 tranquilamente pra explorar tudo, pra liberar todos os attachments de todas as armas. Eu nem liberei tudo do jogo. Porque pra mim era um loop repetitivo de coisas. Então, é como se esse... o jogo base que a gente devesse ter recebido há um tempo atrás. Tem coisas pra melhorar ainda. Eu ficava... eu fiquei preso embaixo de um prédio. Alguns bugsinhos. Mas, mano, me incomodaram pouquíssimo. E a grande promessa aí, realmente, é isso, tá? Algumas qualidades também que eles mexeram foi nos attachments das armas. Isso é bem legal. E eu senti isso. Os attachments antes, eles eram muito parecidos. Você não sentia muita diferença entre um negócio de segurar a arma, uma mira e tal. E agora esses attachments estão mais complexos. Inclusive, dentro do Patch Notes, eles nos convidam a testar novamente attachments antigos. Porque, possivelmente, você vai ter descobertas que você não tinha visto nas gameplays que você já tinha feito antigamente. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça alguns guias de armas aqui, seria um prazer. Gostei hoje. Me diverti. Joguei umas 3, 4 partidinhas. Foi bem legal. E eu acho que dá pra produzir um conteúdo em cima de todas as armas. Certo? Quando você... Bom, essas acho que são as principais. O VoIP, o Scoreboard, o Tab e os attachments de armas. São o que eles, pelo menos, falam aí que realmente eles colocaram melhorias significativas na gameplay. Eles falam que também fizeram algumas mudanças nas assistências de morte. Então, as assistências de dano, as granadas de EMP. Agora, elas também contam como assistência. E você pode dar assist quando um colega seu está coberto por uma smoke sua. Então, são algumas coisas bem legais. Algumas melhorias bem legais para quem joga bastante. Isso, de novo, isso é saúde do jogo. É a qualidade de vida. Literalmente, a qualidade de vida do jogador. Então, você tem coisas que funcionam de maneira mais divertida, mais justa. E isso, aparentemente, eles fizeram isso com bastante feedbacks da comunidade. Eu não estou acompanhando muito de perto a comunidade do jogo. Mas, aparentemente, foi baseado em eles. Certo? Eles falam de algumas melhorias no matchmaking. Tá? Então, é... Onde eles ajustaram o Hazard Zone. Hazard Zone, eu não vou nem falar aqui. Porque, para mim, é um erro sem tamanho. Eles tentaram... Eu acho que esse jogo podia ser um sucesso sem tamanho se ele tivesse um Battle Royale free-to-play. Hazard Zone é zoado. Não é um modo legal. A princípio, da primeira vez que eu joguei, eu falei, nossa, que da hora. Da segunda vez, nossa, legal. Na terceira vez, talvez não seja tão legal. Quando você está, tipo, na vigésima, você fala, mano, por que eu estou jogando isso aqui? Então, Hazard Zone não é legal. Eles foram melhorar o sistema de recompensas e tudo mais. E eles resolveram alguns problemas do matchmaking no Hazard Zone. Como eu falei, eles melhoraram algumas questões de progresso do game, né? Então, está mais fácil pegar algumas... Algumas... Alguns ribbons, né? Algumas... Algumas premiações de assist, de revenge e tudo mais. E essas melhorias dão mais XP, tá? E aí, de novo, eles voltam. O pessoal, para você ter uma noção, curar agora de 5 dá 20 XP. Então, isso é bom, porque reduz o tempo de grinding, por mais que sejam grandes números a serem alcançados. Mas, neutralizar o objetivo foi de 150 para 200. Algumas coisas... É, então eles reduziram os objetivos grandes, tipo, objetivo. E eles aumentaram as pequenas assistências de mapa, como resupply, cura e repair, tá bom? Eles fizeram alguns... Alguns... Alguns concertos em mapas. Mapas, eu quero mais mapas. Eu queria mais pessoas jogando Battlefield para jogar Ruptura, porque a galera joga só Conquest. Então, eu tive que jogar Conquest, por mais que eu não gostasse, tá? Fizeram melhorias em Breakaway, Hourglass, Kaleidoscope, Orbital, Renewal. Renewal tem muito... É, muito concerto. Mexeram bastante no Battlefield Portal também. O Portal é aquele lugar que você pode criar o seu jogo, com as suas regras, os Battlefields antigos, que é uma baita ideia também, mas, mano, não sei, não sei, não sei. O que faltou, porque também não era muito minha parte. Porque eu gosto de 2042. Eu não quero jogar os Battlefields antigos, tá? É isso. Então, fizeram melhorias no Battle Company 2. E arrumaram bastante coisa de áudio também. Modos, eles arrumaram bastante coisas. A inteligência artificial dos soldados melhorou bastante também. Então, eles podem consertar veículos. Cara, e tem mais uma lista gigantesca em animações, especialistas e todos... Muito, muito concerto, sabe? Tem bastante Hulk, tem bastante Buggy que foi consertado, mas também tem, principalmente, melhorias de qualidade de vida. Mas é isso. Daqui pra baixo, agora, é só praticamente bug fix, né? Então, por exemplo, eles estão colocando umas armas que estavam sem recoil, eles arrumaram. Smoking grenades não estavam explodindo em alguns lugares. Mano, tem todo tipo de coisa, certo? Aí, aqui, eles têm também uma aba falando sobre os attachments de armas, que é bem legal. Então, eles mexeram nos recoil, nos detalhes das armas. Cara, de novo, muito Bug Fix. É assustador. Você vai descendo a lista de bugs, e o tanto de bug que eles arrumaram é assustador. Enfim, mexeram em alguns... E rebalancearam algumas coisas. Então, alguns cartuchos pesados estão dando mais dano e estão demorando mais pra recarregar. Enfim, tem muita mudança. No final das contas, o bug é aquilo. A gente... Eu tenho uma visão meio simplista sobre essa parada, assim. Tipo, eu entendo a necessidade de você precisar consertar os bugs, mas eu não caguei. Só arrumo o bug. Eu não preciso ficar, tipo assim, avaliando se o bug existe ou não existe mais. Eu quero jogar o jogo. E não quero sofrer com o bug. Se eu for jogar o jogo e não for sofrer com o bug, o que eu posso dizer pra vocês é que realmente agora dá a impressão de que tem um jogo funcionando quando você joga. Sabe, você se sente muito menos jogando um Battle, um Alpha, quando você joga o Battlefield 2042 hoje. Mas, infelizmente, eu tenho essa passagem já pelo conteúdo do jogo e eu quero mais conteúdo. Então, talvez, a próxima atualização que tá prevista pra maio já seja uma atualização com conteúdo. Eu tô louco pra ter Season Pass, eu tô louco pra ter, mano, mapas novos. Então, esse tipo de coisa talvez me traga pro jogo. Talvez um tema, um mapas fechados, algo do tipo. Eu acho que é o que vai me puxar de volta pro Battlefield. Eu espero, tô nessa expectativa, inclusive, de que novos mapas, novos conteúdos me tragam essa vontade absurda de conhecer e explorar as coisas. É um jogo que eu considero particularmente muito gostoso. Mesmo com o Quest, tá ligado? Tipo, eu consegui achar alguns bons pontos de conflito aí quando eu tava jogando e deu pra brincar, tá ligado? E, pô, e aí pra mim isso aí já é, mano... Já é o suficiente, tá ligado? Eu sei que, mano, às vezes tem os caras que são mais... Mais fixos na comunidade, né? Do Battlefield, que reclamaram bastante naquela época. E pra mim é muito fácil não reclamar do Battlefield porque não é o único jogo que eu jogo. Então, mano, eu joguei 60 horinhas, eu me diverti e eu fui pra outro e é isso aí. Eu sei que tem uma galera que é apaixonada, que queria ter jogado 50, 60, 700 horas de Battlefield. Mas essas pessoas estavam reclamando e eu acho que sim, essas pessoas têm que, no final das contas, têm que ser ouvidas sim, porque são as pessoas que, se esse jogo tiver seis anos de vida, vão estar jogando. Mas, a princípio, eu acho que era fundamental que eles arrumassem o jogo e parece que é isso que tá acontecendo. É muito claro, tá? A hora que você entra no Battlefield e você começa a jogar, você olha pro jogo e fala arrumaram o game. E aí, conforme você vai jogando, aí pra mim já bateu de novo nessa parada do... Mano, eu... Eu queria mais conteúdo, né? E eu ainda quero mais conteúdo, então eu vou com certeza jogar, eu vou com certeza manter uma gameplay rolando de Battlefield aqui em off, todo dia fazer uma, duas horinhas de Battlefield, porque eu gosto. E o fato de eu gostar me dá vontade de... de... de treinar. e tudo mais, pra que quando venha uma novidade eu traga, né? Fica aqui a minha dúvida, se vocês gostariam de ver algum tipo de conteúdo. Eu acho que um conteúdo que, mano, que ninguém teve muito saco de fazer na internet, é a questão das armas mesmo, estudar melhores atestas e tudo mais. E é algo que eu particularmente gosto de fazer, se for um conteúdo que vocês acharem interessante, pode super rolar aqui no canal, tá bom? Eu não sei, eu vou jogar mais umas partidas, mas acho que se você pegar agora o Battlefield, né? Você que foi uma pessoa que comprou o Battlefield na época e por acaso desinstalou, talvez seja uma boa hora pra você voltar. Aparentemente ele tá otimizado pra PCs mais fracos também, não muito, mas eles melhoraram um pouco. O meu PC mesmo, eu senti pouquíssimo, por exemplo, ganho de FPS, as coisas não... meu desempenho praticamente não mudou. Mas lá quando todo mundo tinha problema de desempenho, eu não tinha problema de desempenho. Então agora só tá aparecendo realmente uma gameplay extremamente... Extremamente não, mas tipo... É o jogo, mano. É o jogo. É como se a versão 4.0 do Battlefield é como se fosse a versão 1.0 que deveria ter chegado. Eu acho que a gente recebeu a versão 0.6 do Battlefield, tá ligado? Aí veio a 0.7, 0.8, 0.9 e agora a 1.0. Tá bem com cara de jogo pronto e eu fico muito feliz de estar com o game agora na minha mão. E eu acho... Eu tô bem otimista pro futuro do Battlefield de 2042. Eu acredito que eles estão... Que eles estão realmente focados em deixar o jogo legal de novo, né? De atender o potencial que esse jogo tem. E eu acredito que talvez no período de um ano aí a gente já comece a ver bastante coisa de Battlefield 2042. Eu acho que agora a liberdade criativa dele está minada por conta da questão dos problemas do jogo. Saca? Então é bem possível que eles consigam... Resolvendo esses problemas que eles consigam focar no lado criativo. E aí eu acho que é o lado criativo que vai fazer a gente voltar a jogar o Battlefield. Certo, meus queridos? Eu vou acabando o vídeo por aqui mais ou menos. Eu vou só esperar porque no finalzinho ali a hora que acaba a partida eu mostro bem a HUD que eu queria falar pra vocês no começo. Não, o VoIP durante a partida teve um menino que respirou no microfone, mas... Às vezes eu não sei também... Até onde o VoIP é um negócio que... Meu Deus... Não, eu precisava. Tipo assim... Tudo bem, né? Não sei se era uma prioridade pra mim. Não sei. Vocês podem mandar aí nos comentários também. Mas as mudanças... Tanto na HUD... A HUD realmente melhorou bastante. O jogo melhorou bastante. De novo, pra mim ainda. Só falta conteúdo. E a hora que ele tiver o conteúdo vai virar um belo Battlefield. Eu acho que aí a gente vai ter esse Battlefield. Deve ser o Battlefield que vai reinar aí por uns quatro anos. Pelo menos. As ideias que ele tiver... Ó, isso aí é um negócio que sempre falhava muito comigo. Esse bagulho do... De pedir airdrop. Sempre falhava muito comigo. Tipo, tá, mano... Liso, sabe? Tipo, tá funcionando. Tá do jeito que deveria ser desde o dia 1. É isso. É isso, mano. É isso. Hoje... Se você jogar o Battlefield hoje, você vai falar Ah, tá. Chegou o Battlefield 2042. Né? E de novo, eu tô aqui repassando muitas... Ó, minha bomba de EMP, ó. Quebrando o escudo ali do robô. Aí eu fui, rasguei o robô e acabei morrendo por um cara me marcando. É... Eu acho que essa é a primeira sensação que você vai ter. Você vai jogar o Battlefield e vai falar Nossa, entregaram o jogo que eu esperava. Talvez um pouco mais tarde do que... Do que eu esperava. Mas, enfim. Eu tenho... Mano, eu tenho plena certeza que no próximo ano eu vou voltar a viciar bastante no Battlefield... Ah... No Battlefield 2042. Porque vai vir conteúdo dos nomes. Certo, mano? Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E aí? Se tá jogando Battlefield ainda? Vai voltar? Nunca parou? Manda aí nos comentários. Quero saber. Ah... Aí estão as premiações. E acho que aí eu coloco mais um pouquinho a... Deixa eu ver se eu segurei o tab aqui. Não. Deixa eu... Opa. Deixa eu tentar só mostrar então aqui as mudanças no... No tab pra vocês. Aqui, ó. Isso aqui são as mudanças do tab, né? Então, você pode ver que tá tudo muito mais claro. Placar os setores do mapa. Como que foram os controles. A questão de mortes, ó. Meu time até matou. Morreu menos que o time dos caras. Mas a gente dominou menos coisas, né? Que tá meu... Meu KD. Então, 35 kills. 18 mortes e 8 assistências. Eu fui o primeiro dessa partida aqui. Coincidentemente. Não escolhi por causa disso a partida. E... Mas aqui você vê os pontos que eu fiz. Às vezes que... As eliminações. Ah... As mortes. As assistes. O... As levantadas. E as dominadas de bandeira. Olha, eu e meu squad ficamos bem aqui, mano. O Eusita aqui conquistou 8 bandeiras. O maluco é pica, né? Mas enfim, manos. É isso. Gostou? Likezão. Tamo junto. Espero vocês na próxima. Um beijo. É nóis. Hasta luego. E tchau.